Jogo God Hand, do playstation 2 Lacrado Aqui em cima da letra O, bem aqui ó, tem algumas marquinhas e aqui também O CD, ele tá lacrado de fábrica Formato Y, né, que eles falam Aqui também tem um pequeno buraquinho Parte de trás Parte de baixo, a forma como ele é lacrado tanto em cima quanto embaixo é da mesma forma E aí E aí E aí E aí E aí E aí